Oi, gente! Trazendo um assunto aí pra vocês super bacana, o assunto de hoje é pra falar sobre punk. Um vídeo anterior a gente falou sobre a Maria Gorda, né? Maria Gorda que também é uma punk, e a gente achou muito bacana trazer um vídeo só pra falar sobre essas plantinhas. Bom, mas todo mundo aí sabe o que significa punk? Punk é um acróstico, né? Um termo criado pelo professor e biólogo Valdelique Nup, que significa P de plantas, A de alimentícias, N não, C convencional. São plantas, alimentícia, não convencional. E a gente quer falar um pouquinho sobre elas hoje. A gente quer falar sobre os fatores nutricionais dessas plantas, né? A capacidade de nutrição que essas plantinhas têm, de nutrir o nosso organismo, e também sobre os fatores antinutricionais, né? Bom, mas será que esses fatores antinutricionais, será que é uma característica só das punks? É isso que a gente queria falar hoje, porque muita gente diz assim, Ah, eu não como punk, porque elas têm veneninhos, né? Porque elas têm substâncias que não fazem bem pro nosso organismo. Mas será que só as punks que têm? Não é não, gente. Eu tô aqui do lado dessa couve, até propositalmente, pra falar pra vocês que isso é uma característica de todas as plantas. Todas as plantas têm esses fatores antinutricionais e que podem não fazer bem pro nosso corpo. Então, como que a gente elimina essa substância? Cozinhando, né? O tempo de cocção de pelo menos alguns minutinhos, você elimina parte dessas substâncias. E algo muito importante que eu também precisava falar, até pra defender as punks, defender as plantinhas alimentícias não convencionais, é que muita gente tem medo de punk, mas não tem medo dos alimentos que a gente compra no mercado com agrotóxico. O agrotóxico também é um fator antinutricional, que também faz mal pro nosso corpo. não criado com a planta, mas colocado pelo homem, né? É o homem que vai lá e coloca essa substância na plantinha. Defensivos agrícolas, né? Pra defender a praga, né? Pra fazer produzir mais. Então, também fazem mal pro nosso organismo. Então, esse medo que a gente tem de punk, na verdade, é um cuidado que a gente deve ter ao ingerir qualquer alimento. Bom, a couve, ela tem esse fator antinutricional, que, por exemplo, se a pessoa tiver um problema de tireoide, ela não pode consumir couve diariamente, muito menos na forma de salada cru. O feijão também é um... Tem um fator antinutricional, que é o ácido fítico, que muita gente passa mal depois de comer um feijão, uma feijoada, né? E fica sem entender por que ficou passando mal e muitas vezes é esse fitato, né? Que foi pro organismo e que causou, né? Que deixou a pessoa passando mal. Então, todos os alimentos têm. São raros os que não têm alguma substância que pode causar mal pro nosso organismo, fazer mal pro nosso organismo. Então, depende da gente conhecer cada plantinho, não só os alimentos convencionais, mas também as punks e saber como usá-los. Vamos lá pro quintal conhecer as plantinhas não convencionais agora? Então, gente, agora aqui nos canteirinhos, em sacos, né? Que a gente faz. Todo mundo já sabe nosso jeito de plantar, né? Então, eu vou mostrar pra vocês as punks, as plantas espontâneas que nascem aqui e que a gente faz uso na alimentação. Esse primeiro aqui é o caruru. Esse daqui é bem conhecido, né? Ele é em toda a região, em todo o Brasil, né? Todas as regiões do Brasil se encontram. Só que o nome popular costuma ser diferente, né? Em alguns lugares ele vai receber nome de bredo, de língua de vaca, mas é o caruru. Tem vários nomes populares, né? E a gente utiliza essa plantinha fazendo na polenta, na polenta mole, fazendo no refogado. Uma plantinha também rica em ferro, mas que também tem antinutriente, essa plantinha que tem oxalato. Por sinal, é bem forte, né? A presença de oxalato, de ácido oxálico, né? Que é uma substância que, quando entra no nosso organismo, vai se transformar em oxalato de cálcio, que o nosso rim não gosta, né? O nosso rim tem dificuldade em filtrar essa substância, então, acaba fazendo mal. Então, se a pessoa já tem algum problema renal, então, é bom evitar esse tipo de alimento. Mas, se ela não tem, pode consumir moderadamente, e sempre com algum tipo de coxão, né? Pelo menos uns minutinhos de cozimento. Porque assim você elimina parte desses antinutrientes. Então, essa daqui é rica em nutrientes, mas também é rica nessa substância que é um antinutriente, que vai fazer mal para o corpo. Mas, se comer com moderação, como eu acabei de dizer, e da maneira correta, não faz problema nenhum, só vai ter benefícios. Aqui do lado tem o A, que também nasceu espontânea aqui, tem a beldruega, que também é rica nessa substância, mas também é rica em nutrientes. Essa plantinha aqui tem ômega 3, tem magnésio, vários minerais que fazem bem para o nosso corpo. Então, vale muito a pena acrescentar essa plantinha na alimentação. Eu faço no arroz, costumo fazer bastante no arroz. E dá um gostinho bem gostoso, as crianças gostam, mas também tem que tomar o cuidado com ela, né? Sempre cozida, não comer crua, e tem gente que até come crua em salada, mas assim, tem que ser de maneira moderada, tem que ser, né? Bem de vez em quando, e se você não tiver nenhum problema renal, né? Porque ela também vai ter esse ácido oxálico presente, né? Essas plantinhas espontâneas, as punks, todas são fortes, assim, todas, a maioria tem. A única que eu disse para vocês que não tem esse fator antinutricional, é essa daqui, que é a Maria Gorda. Muita gente conhece por Major Gomes, ela tem vários nomes populares, então essa daqui não tem esse fator antinutricional, mas a maioria tem. Aqui eu vou dar uma visãozinha para vocês, aqui do meu canteirinho de tempero. Olha o meu quentro. Então, deixa eu continuar mostrando as punks, então. Aqui eu tenho uma outra punk, gente, que muita gente conhece como medicinal, e não como punk, né? E não como planta alimentícia não convencional. Mas eu conheço e utilizo das duas maneiras. Como medicinal, né? Quando eu quero fazer um chá, um leite, leite com mentruz, já ouviram falar? Então, mas eu também utilizo como punk, como planta alimentícia não convencional, colocando em saladas. Então, esse daqui é o mentruz. Aqui está uma mistura. Aqui tem caruru. Tem uns carurus novinhos que nasceram aqui. E tem o mentruz aqui no meio. Também é uma punk. Também pode ser consumido em saladas. E aqui na frente, tem uma capuchinha. Ela não está muito bonita, a minha capuchinha, porque a minha cachorrinha adora fuçar esse canteirinho aqui. E ela andou fuçando aqui. Está bem, a capuchinha está bem sentida. Mas essa aqui é a capuchinha, que a gente utiliza as flores. Também para colocar em salada. Tem um gosto maravilhoso de agrião. Não sei se vocês já comeram. Se já comeram, escreve nos comentários o que você achou. Aliás, se você já comeu alguma dessas punks que eu mostrei, escreve aí para mim nos comentários. Me conta como foi a experiência. Se ainda não comeu, que tal começar a acrescentar essas plantinhas maravilhosas na alimentação. Isso é mais que trazer nutrientes para o prato. Isso é resgatar uma cultura. Porque os nossos antepassados comeram essas plantas. As punks fizeram parte no passado da alimentação dos nossos avós. Então, não é algo novo. É algo que já faz parte, já fez parte da cultura do brasileiro. Então, a capuchinha eu utilizo as flores, como eu falei. E utilizo as folhas. Essas folhas aqui, você pode fazer, nossa, diversos pratos com elas. Até lasanha de capuchinha. Fica uma maravilha. Então, tem muita receita boa para fazer com capuchinha. Também rica em nutrientes. E uma plantinha que vale muito a pena também. E aqui na frente, tem a famosa, né? Essa é a famosinha, a queridinha. A hora pronobis. A minha está cheinha de frutos. Cheinha dessas bolinhas aqui. Esses frutos também. Você pode fazer suco. Você pode fazer geleia. Já fiz geleia. Fica uma delícia a geleia do fruto da hora pronobis. E a folhinha a gente utiliza, né? Muita gente já faz uso, né? Essas folhas mais jovens. Esses brotinhos jovens. A gente pode comer em salada. E essas folhas mais durinhas. A gente pode fazer refogado, né? Ela também tem fator antinutricional. Também tem ácido oxálico, né? Então, é bom evitar comer cru. Se comer cru, comer com moderação para não fazer mal para o rim. Então, tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado das punks que eu tenho no quintal. E utilizo. E trago para a alimentação. Trago para o prato do João, da Helena e de toda a minha família. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí